Hey guys, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma das coisas que faz um tempinho que eu não trago Que é onde eu vou disponibilizar pra vocês tudo o que tem na minha pasta mods Eu falei pra vocês que eu não iria trazer mais esse tipo de conteúdo, mas eu pensei um pouquinho, né? Dei uma pensada, né? Que é uma coisa bem assim Mas eu vou estar disponibilizando pra vocês, mas esse será o último do último vídeo de pack aqui no canal Eu tô fazendo em forma de presente pra vocês, um monte de vocês sempre pediu pra que eu disponibilizasse toda a minha pasta E aqui está, a única coisa que eu esqueci gente, infelizmente eu esqueci de verdade, é de colocar junto já com vocês na pasta O CAS que eu tô utilizando, que eu tô utilizando nesse vídeo, tá? Então quem quiser, né? Tá aí utilizando já o meu CAS, pode estar utilizando pequenas observações Tem alguns mods, tipo uns 3, 5 mods que estão com falta de atualização Eu não tive tempo, gente, pra procurar, mas se você tiver algum problema, não gosta Pode estar removendo, né? Alguns mods que estão em conflitozinhos Tá difícil, hein? Em conflitozinho, tá bom? Mas acompanha esse vídeo de final pra vocês acompanharem, tem muita coisa, gente Só uma pequena observação, é que cabelo eu tenho muito Né? Cabelo, gente, eu tenho mais de mil opções de cabelo Né? E uma outra coisa também, né? Que é importante eu falar É que eu tô utilizando algum modzinho ali Por exemplo, alguns mods que vocês vão observar quando baixar ali tudinho Eu tô utilizando mod, né? De coluna Que eu tô utilizando 5 colunas É importante que se você ver que no seu jogo não tá aparecendo, tá bugado Vocês removem, tá? Lá na pastinha O mod de coluna E você coloca aí, baixa lá o que for adequado para a sua tela Para o seu jogo, tá bom? E uma coisa também muito, 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 muito importante Pra tá baixando, são duas partes Eu coloquei no Drive Porque, como eu falei, são mais de 15GB de jogo De jogo, de mod Então, eu precisei colocar pelo Drive E tá em duas partezinhas, gente Pra quem tiver uma internet assim, razoável Né? Vai baixar, os dois Vai baixar em cerca de uma hora e meia, tá bom? Mas, é isso, gente Eu vou deixar o tagarelar por aqui Porque eu tô tagarelando muito Mas uma coisa muito importante É que eu tô voltando com o canal aos pouquinhos, tá, gente? Tô passando por umas coisinhas Assim, que eu tenho que tá cuidando Tenho que tá resolvendo Mas não tô abandonando vocês Então, como eu sempre digo, gente Comenta comentários positivos aqui Não quero comentário negativo Se você tiver um comentário de crítica De hater Nem pense em comentar Pode fechar o vídeo Não perca tempo fazendo isso, né? E tomem muito cuidado, né? Que tudo que você desejar pro próximo Pode voltar pra você Então, não aceito comentários de hater Aqui no canal Senão eu vou deletar essas coisas, gente Mexe com o psicológico do próximo Então, não faça isso Se você não gostou de alguma coisa Só fecha o vídeo Deixa o dislike, tá bom? Mas não comenta comentários desnecessários, não, tá bom? Porque isso não vai acrescentar em nada Né? No caso, vai tá me ajudando, né? Porque tá comentando Mas não... Se você tiver algum... Alguma dificuldade Não gostou de alguma coisa Só deixa o dislike e fecha o vídeo, tá bom? Se quiser... Se não quiser mais estar aqui no canal Só um momento Vai tá perdendo muito conteúdo bom Tá? Então eu tô tentando postar, gente Pelo menos um vídeo Por semana Mas o short Tá aí Tô postando Dando algumas dicas Relacionada aí Ao mundo de The Sims Tá bom? Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam, gente Deixa o like Que é muito importante Os links não estão com o encurtador, tá? Eu sei que tava tendo alguns problemas Mas o link não tá com o encurtador Diretamente pelo driver Fácil de baixar É isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Já falei muito E vejo vocês no nosso próximo vídeo Se você tiver alguma sugestão de vídeo Alguma dúvida Que queira que eu te ajude Comente aqui embaixo Já nesse vídeo Pra mim fazer um vídeo Relacionado a alguma ajuda Que possa ajudar você Então É isso Um grandíssimo beijo a todos Vejo vocês aí no nosso próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.